Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos mais uma decoração de bolo e este bolo é muito especial, pois é o bolo do meu aniversário. Ele tem recheio de doce de leite com ameixa, então não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo! E vamos começar decorando o nosso bolo fazendo a nossa pré-camada. Essa pré-camada eu sempre falo para vocês que ela é muito importante, pois ela ajuda a grudar todos os farelinhos de bolo e assim a nossa decoração não vai ficar manchada com os farelos de bolo. Depois eu vou depositar o chantilinho, estou utilizando esse aí na cor rosa, aliás na cor pink da Iceberg e eu coloquei algumas gotinhas no chantilly branco mesmo, chantilinho na verdade branco. Coloquei algumas gotinhas até chegar nessa tonalidade. Vamos depositar o nosso chantilinho, depois eu vou depositar o chantilinho branco, não coloquei nenhum corante aí, tá? Apenas bati mesmo o chantilinho, coloquei no saco e estou depositando no nosso bolo. E para quem não sabe como fazer o chantilinho, aqui no nosso canal também já tem um vídeo explicando, vou deixar aqui no box de informação o link para você assistir. Chantilinho depositado, agora vem a hora de alisar o bolo, então eu vou utilizar na lateral essa espátula aí reta maior e é sem segredo, é só encostar a espátula no bolo e girar a bailarina. Depois eu vou dar uma textura nesse bolo com o meu queridinho pincel de silicone, que eu sempre utilizo nas decorações de bolo. Vou puxando de baixo para cima do bolo, para o topo do bolo e é sem segredo. O pincel ficou muito sujo, tira o excesso e termina de fazer a textura no bolo. Na parte de cima é somente girar a bailarina com o pincel de silicone posicionado da maneira como estão vendo aí no vídeo. Depois eu vou limpar a minha base do bolo, sempre falo para vocês, principalmente para quem vai vender bolos, não venda seu bolo com a base do seu bolo sujo, então tenha todo esse cuidado de você deixar sempre limpinha a base do seu bolo para valorizar também o seu trabalho. Agora eu estou utilizando essa areia fake, que é a areia falsa, eu estou utilizando paçoca. Peguei umas quatro paçoquinhas, triturei com o garfo mesmo e estou utilizando aí como terra, tanto no rodapé do nosso bolo, na parte de baixo, quanto no topo do bolo também. Depois eu peguei a buçada de silicone e fui ajeitando a nossa areia fake. Agora nós vamos fazer os cactos do nosso bolo. Estou utilizando esse bico aí 21 da Wilton, porque como meu bolo é pequenininho, então eu achei que esse bico ia combinar porque ele é um bico menor. Então eu estou utilizando o bico 21 da Wilton. Eu colorei com o corante verde musgo e algumas gotinhas também do verde bandeira, também da Iceberg. Cheguei nessa tonalidade aí e agora nós vamos fazer os cactos, que é sem segredo, é só você pressionar de baixo para cima e subir o cacto. Depois eu fui intercalando e colocando mais outro braço, digamos assim, no nosso cacto e também fiz algumas pitanguinhas com o bico 21 ainda, tanto na base do nosso bolo, no rodapé do nosso bolo, quanto também no topo. Se você fizer a pitanga ou o cacto muito em cima da nossa areia fake, ele pode não querer grudar. Então é só você ter paciência com o jeitinho que ele consegue fixar na nossa areia fake. Depois eu peguei o bico 6B da Wilton, fiz também algumas pitangas assim mais gorduchinhas, tanto no topo do nosso bolo, quanto também no rodapé do nosso bolo. E aí com o bico número 26, esse bico é da Celebrate, usei a cor pink da Iceberg, corante em gel, tá? Coloquei algumas gotinhas e estou fazendo aí algumas pitanguinhas, que são as florzinhas dos nossos cactos. Então eu fui colocando aí na pontinha dos nossos cactos. E ficou muito bonito, gente. Ficou lindo. Eu fiquei assim apaixonada por esse tema. Agora eu estou utilizando aí a mesma cor pink, tá? O mesmo chantilly das florzinhas, eu apenas acrescentei mais um pouquinho de chantinho branco e misturei para descer a tonalidade dele. Então ele ficou um rosinha mais clarinho. Coloquei no saco de confeitar e estou utilizando o bico de número 3, que é um bico perlé. E aí eu fui fazendo algumas pintinhas nos nossos cactos para ficar bem charmoso, bem lindinho mesmo. Agora está faltando o glamour, né? Vamos tacar brilho nesse bolo. Estou utilizando o pó para decoração furta-cor, e esse tem reflexo rosa, tá? Da Mago. Coloquei na bombinha sem álcool de cereais, tá? É o pó puro mesmo. E aí você vira a bombinha de cabeça para baixo e espirra no nosso bolo, gente. Fica assim, ó. Maravilhoso. Esse aí é o resultado final do nosso bolo. Bem brilhoso, do jeito que eu gosto. Muito brilho, muito glamour por aqui. Agora vou mostrar aí para vocês como é que ficou esse bolo com topo personalizado. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer topo personalizado utilizando o Word no seu computador. Sempre fica aqui abaixo no box de informação com todos os links. Até o próximo vídeo. Tchau!